Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia-a-dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou falar sobre os verbos irregulares e te dar uma dica de um app incrível para te ajudar a memorizar esses famosos verbos. Mas o que são verbos irregulares, teacher? Todo mundo esquece de alguma coisa, eu também! Em inglês, quando a gente aprende o passado simples e o present perfect, a gente aprende que existem dois tipos de verbos no passado e também no particípio passado. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são todos aqueles em que a gente acrescenta o ed. Por exemplo, work, worked. Já os verbos irregulares, como o próprio nome diz, são os verbos que não seguem uma regra específica e mudam completamente a forma no passado e no particípio passado. E tem casos também em que ele não muda nada, fica igualzinho a forma no infinitivo. Vamos dar uma olhada neles? Sim, por favor. Go, went, gone. Repare que aqui a forma no passado é diferente da forma no particípio passado. Agora, eu vou dar um exemplo em que a forma no passado e particípio passado são iguaizinhas. Think, thought, thought. E como eu falei, tem aqueles que não muda nadinha mesmo. Cut, cut, cut. Mas aí vem uma pergunta que todos os alunos me fazem. Mas teacher, eu tenho que memorizar, decorar todos eles? It's hard! Eu não gosto muito dessa palavra decorar, porque parece que a gente tem que ficar lendo aquela lista de verbos 500 vezes até decorar. Eu, na verdade, prefiro a palavra estudar todos ou a maioria deles. Porque quando a gente estuda, aprende eles dentro de um contexto, com exemplos e praticando, a gente aprende de uma forma natural e sem essa tortura de ficar memorizando listas e listas. É claro que as listas ajudam. No meu curso, tem uma lista completíssima com a tradução e até o áudio de cada um deles. Mas ela está lá como um material de apoio, para que os alunos usem como uma referência. O final, agora eu estarei. Like. Like é verbo regular. Já deu um like no meu vídeo? Mas então, o que eu faço para aprender os verbos irregulares, teacher? A primeira dica é, aprenda de forma natural, assim como você aprende todas as outras palavras novas. Anote, escreva exemplos usando aquela palavra e pratique. Uma dica muito legal que eu dou é ir aprendendo gradativamente. Imprime aquela listinha. Aprendeu um verbo regular novo no seu curso? Vai lá e marca com grifo a texto. Pega o marca-texto. Estude aquele verbo. Aprendeu mais um? Vai lá, marca na sua listinha. Escreve um exemplo com o uso dele e pratica. E sempre que possível, dá uma olhada na sua lista. Revise os verbos que já aprendeu e que estão lá marcados. E aos poucos, eles vão se tornando parte do seu inglês naturalmente. Sem estresse. Vamos tentar se entrar ali, organizar. Uma outra dica é começar a prestar atenção nesses verbos em músicas, filmes, textos, livros, posts, frases em geral e em todo tipo de material que você tem contato em inglês. Você pode pegar uma música que você ama, por exemplo, e listar todos os verbos irregulares que você encontrou nela. Não é gostoso aprender assim? E agora a dica mais top, que é um app que ajuda bastante no estudo e na memorização desses verbos. O nome dele é Irregular Verbs. Vou colocar a fotinho dele aqui pra vocês. Foi até uma aluna do meu curso fechado, a Nara, que encontrou esse app. Nele, você encontra a lista de verbos com o áudio, exemplos com os verbos no infinitivo, no passado e no participio passado, flashcards com áudio pra você aprender brincando e ainda dá pra ir acompanhando o seu progresso nas atividades. Eu tô passada, chocada! Meu Deus! A versão mais simples dele é gratuita e a versão completa é paga, mas eu lembro que foi muito barato. Então não deixe de baixar esse app e estudar, ok? Practice makes perfect. Agora, escreva nos comentários dois verbos que você já aprendeu a forma no passado e no participio passado. Bora praticar e ainda aprender com os comentários da galera. See you!